Música Eu quero ver subir lá Vai lá Eu subo no meu Dá uma volta no talhão, viado Não Subo nada Sobe lá, pô Não, eu sou cagão, eu sou cagão Eu não vou não Ei, ei, é só subir Subir ninguém ajuda não, mas descer Mano, se caso você for descer caindo, você se deita Mas tem que filmar Oi, já tá cag... Ei... Caralho, a moto tá só que é rápido Eu não vi sem passar, velho Não, cara Porque você não viu Porque você não viu A rateada que essa moto deu A máquina veio atrás também Mano, eu vi no... Eu vi no... Eu vi no cheiro Vai lá, eu tô gravando Desde a hora que eu cheguei Descer, você desce Ei, agora aquela hora ali Eu achei que eu ia pro chão Eu ia Mano, eu fui do... Se tivesse mais barra ali, você ia ver o carimbo direto Ia Ei, parece criança balançando a cabeça Vai ficar aí Não tem não Olha lá, desligou a moto, a moto não quer pegar Vai ficar aí, igual criança Vai ficar de cartiga, hein Aí, ó Eu vou botar o nó Eu vou postar lá no YouTube Cabanhas com medo de descer o morrinho Pode vir, Cabanhas, é de boa Aí eu desci Eu desci de CG Aí o cara desceu de CG Não, eu já desci o meu morro de hoje Eu já desci Só você que não Rapaz, de qualquer jeito tu vai descer Ô, montado, eu caindo, porra Rapaz, eu já falei que eu não vou? Cabanhas, você não vai descer Derruba ele aí, derruba ele Derruba Derruba, faz igual os 300 lá Duvido Sem capacete E dando dicas Olha lá, olha lá, olha lá Crianças, não façam isso em casa Ó Ó como é que o Lazarento me desce o morro De bundinha Ele me desce de bundinha E ela já não quer pegar de novo, não Vai lá, namoró Não, eu já falei que eu não vou Eu sou cagão, eu tenho medo É mais ante um covarde vivo do que um herói morto É, é, é A lei da vida Meu Deus do céu Não é ele, é Botando o pezinho no chão, velho Você não tem nem vergonha na cara de subir E desceu o morro daquele ali Eu tô aqui, hein Vem Sobe lá e desce ali, ó Sobe lá e desce aqui Pode ir daí, dá onde você tá de segundo Pode ir, dá onde você tá Dá aí de segundo, sobe e desce ele de lá Eu tô de segundo Pode subir, vai lá Não, vai lá ou não Agora não dá Flau Aí na moral Ficou mais feito que cabanhas Não, não tem, né Ó, mano, como é que o barro é fofo do lado Vai, é só aí, tô te falando Aí, ó, vai Mas não caiu ainda Não tem Não tem Não, não, não É seu irmão? Não Meu Deus Só tentam não acertar a gente, tá Ela ligou na partida Rapaz, fez um poque, poque, poque Pô, Cabanhas, e aí, Cabanhas? Não, eu não vou não, Cabanhas Hein, hein A minha sorte, ela ficou lá atrás Quando a moto saiu de traseira É feliz, né, bicho O viado Tem mãe não, meu Depois eu vou tirar uma foto e falar que eu fiz de Tá, cola Ah, agora tomou quase o sufoco Não, de novo não Aquele morro lá que eu desci, eu não desço de novo, não Cabanhas, eu só vou parar De filmar na hora que você Não, desce por lá que tá bom Mas também ele foi lá nos pés de ocasião Cuidado que aí tem maribu Olha aí em cima de sua croca aí, ó Pra nem pro mosquito picar ele, só pra ele Olha aí em cima de sua croca aí, ó Olha o pé de árvore Meu Deus Ó, já até errou o caminho Me Me Marron, faz o vídeo aí, Marron Só foi só eu? Foi não, né Ah tá, então tô tranquilo Rapaz, se tu cair você emenda logo Segunda e terça Ô cabanhas Ô cabanhas O mundo quer ver você descer Você é capaz, pô Vai lá Bora moço Nada Ô cabanhas Ô cabanhas É só... Ei Ei É só você se entregar Se eu não for, ela vai Ei É só você se entregar Não vai, é só você não tocar no freio da frente, Jota Não, não é minha vez ainda Eu não tô preparado Desço nada Esse menino é um tarado E outra, mano A gravidade puxa pra baixo Pra você cola no tanque Ei Mano, o ovo cola no tanque, viado O negócio é você não virar a direção É moral, cabanhas Acabou As outras lá, você acredita que desmancharam na hora que a gente passou? Rapaz, na moral Vai vir não, ele tá lá na... Era pra ter vindo no embalo, velho Grito, eu vim meio que no embalo e depois... É, mas não, vacilei Boa, a mão A mão aqui, seis, seis, seis Não, 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 viado Aí na moral, se você cair vai dar um monte de like, cai lá Vai dar um monte de like É rapaziada Deu ruim Em algum lugar aqui Eu perdi a mola do No descanso da moto Fudeu Vou ver se eu faço alguma coisa com o cipoque E aí a moto do A moto do brother, ela trincou Bateu no toque Quebrou Vem papai Vem, descer com ela engrenada Engrenada, Guilherme Guilherme Com ela engrenada Descer com ela engrenada Engrenada, primeiro Aí você só desmbrar já o freio Você não precisa botar o pé no freio Só com os pés, não é legal Só com o freio traseiro Tá gravando, velho? Tô Soltando boido Soltando boido? Olha lá, roção de boido Beleza Beleza Aí, Cida Solta o freio anteiro, solta o freio anteiro É massa Vai 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 não? Vai não Ó, Guilherme, chega aí Boa, é, porra Então deixa magro passar, doido Não, não, não Aqui, pô, vim, velho Mano Estar com o dedo Levanta a placa e tchau Eu pensei que eu falei isso Vou botar o eliminador de rabo Eu botei aqui, é uma CB1000, porra Eu botei o eliminador de rabo Ah, você é da preta? Aham É, tô querendo colocar Eu vou repudir mais Não, eu nem falo Pô, eu fui com a pintura cheia de rabo Tava, tava vindo de linhares, pô Mas tava vindo de girassi, pô Eu vou colocar o bagarrado Rapaz vai voltando Enquanto chegou ali, depois da balança ali, pô Eu botei, eu botei pra ultrapassar em faixa dupla Vem a pé de frente, pô Só um mãozão na placa e ó Bambu Esperar os caras lá na casa do paralho Com certeza, é um apoio que ficar nada Olha nem pra trás Você é doido? Pergunta o que é isso aí Não for não Magno falou que vai descer de falco Magno falou que vai descer de falco Só se for outro Magno e outro falco Magno falou que vai descer de levantar a cara Magno falou que vai descer de levantar a cara Meu Deus, agora ele desgraçou Sumiu no mundo Aí a gente veio fazer trilho aqui ó Aí o brother veio de... Aí ó, brinquedinho aí ó E você aí como é de colocar essa falco velha aí Na lama Meio... Tales então? Fala de Tales não Tales é motociclista Ó a freia! Tchau!